Olá a você, bem-vindo ao meu canal, eu sou o comendador Leandro Antônio Cimino. Entrando numa sintonia maior e melhor com você, seguidor do meu canal, eu vou responder aos comentários. Respondendo aos comentários, vou responder o comentário do nosso seguidor aqui, o Sidney007Rizes. O povo venezuelano lutou e não conseguiu. Lembrando que são poucos os que lutam. O pessoal aqui da internet é a minoria da minoria. São privilegiados e deveriam agradecer as informações do comendador. Ele poderia estar dormindo ou passeando em Miami, mas está tentando ajudar e salvar o futuro e até o patrimônio das pessoas. A maioria do povo não quer nada com nada. Só querem saber de copa, carnaval, cerveja e não protestam contra nada. Os movimentos de rua, tipo MBL Vem Pra Rua, são financiados por partidos políticos. Por isso, conseguem alcançar mais pessoas. Veja a história dos imigrantes europeus e japoneses, que são os antepassados de muitos brasileiros. Tiveram que fugir de seus países e não são convardes. Saíram muitas vezes sem nada para lugares desconhecidos, sem conhecer o idioma, sozinhos e temerosos do que iriam encontrar pela frente. A única coisa que muitos deles tinham era a esperança de uma vida melhor. Grande Sidney, obrigado pelo seu comentário, pela sua participação em nosso canal. Obrigado pelas suas palavras também. Tudo que você disse é uma realidade. E eu já venho falando isso já há um bom tempo também. Nós temos que nos preparar para esse êxodo. Infelizmente, este país está dominado por uma corja de, não só de corruptos, mas de lesapáteras, idólatras aí, do demônio, vamos dizer assim, de pessoas que só têm a intenção de se perpetuarem no poder e capazes de fazer qualquer coisa para destruir a nossa sociedade. A sociedade brasileira, a sociedade latino-americana, ela vem sendo destruída de todas as formas possíveis e imaginárias. O que você pensar está sendo destruído. Então, a única maneira de você, que nós somos a minoria da minoria da minoria, infelizmente, esta é a nossa realidade. Por mais vídeos que a gente faça, não só eu, outros canais também voltados para isso, para se visipatriotismo e orientar as pessoas, nós não temos mais o que fazer. Nós temos que nos preparar para sair daqui enquanto podemos, enquanto você pode sair do país Brasil. Porque nós aguardamos que um militar se insurja. E esse momento da insurgência, já falei diversas vezes, já passou, não aconteceu. Estamos no momento dela acontecer, vamos dizer assim, e eu não acredito que vai acontecer mais. Já estou desistindo disso. Porque o Estado-Maior de nossas Forças Armadas defendem este desgoverno. O Estado-Maior, os militares, seja do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, eles estão lado a lado, amarradinhos com os islamocomunopetistas, que é a parceria do Estado Islâmico com os socialistas. É só olhar a Europa agora. E quando se observa tudo o que vem acontecendo em diversos países da América Latina, você percebe que existe só um comando central. É o Foro de São Paulo, com a parceria do Partido Comunista Chinês, com os partidos da Rússia, com o narco-guerrilheiros, narcotraficantes e com o Estado Islâmico. Então, meus amigos, agradeço a participação de vocês, peço a vocês, encarecidamente, que pensem muito bem nas minhas palavras, comecem a se orientar sobre o que vem acontecendo na política e na economia da América Latina, entender o que é este Foro de São Paulo, entender o que é esta ursal, entendeu, na sul, porque o país caminha para uma guerra civil, o país caminha para a fome e para a miséria. Se você não se preparar para sair agora do país, enquanto ainda pode amanhã, talvez você nem sair possa mais. vai virar num grande campo de concentração latino-americano, que é o que vai virar isso aqui. Obrigado pela participação, beijo no coração de vocês, até a próxima. Amém.